A potencialidade das reservas de gás em Moçambique domina conversas formais e informais na conversa africana de gás e petróleo em curso na cidade sul-africana do Cabo, na qual participam cerca de 1.300 delegados africanos e de outros continentes. Representantes de instituições financeiras comerciais internacionais baseadas em África falaram nesta quinta-feira de total e abertura para financiamento de projetos de exploração de gás em Moçambique. O debate moderado pela editora do canal CNBC África na plenária da conferência discutiu assuntos relativos a financiamento global e estratégias de financiamento para a produção de gás e petróleo no continente africano. O representante do ABSA disse que como instituição financeira pan-africana, o seu banco está aberto a financiar projetos de gás em Moçambique com envolvimento de conteúdo local e na cadeia de valores de atividades de produção. O especialista cabo-verdeano Dorival Bettencourt, baseado nos Estados Unidos da América, considera que o envolvimento de conteúdo local, ou seja, logística e profissionais nacionais, reduz o risco de conflitos que podem degenerar e violência. Em Moçambique, Moçambique está-se a falar de projetos que são, em um projeto, praticamente o dobro do PIB, do PIB, do PIB, do PIB do país. Portanto, isso traz muita, muita expectativa. E com essa expectativa de riqueza e de oportunidades, esses conflitos começam a vir à tona. E eu, no fundo, eu não acredito que haja realmente uma maledição dos recursos. Falam dessa resource curse, maledição dos recursos. Não é o recurso em si, porque o recurso não foi uma maledição em Noruega, ou Reino Unido, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil. Portanto, por que será em África? Não, o problema é a governação. O mesmo diaposão é definido pelo antigo ministro guinense, ora consultor internacional e assuntos de gás e petróleo, Júlio Mamadou Baldei. Se os recursos forem bem explorados, forem bem partilhados, é uma forma de impulsionar o desenvolvimento. É uma forma de impulsionar também para diminuir globalmente a pobreza dos nossos países. Portanto, o importante é a partilha dos recursos, a fórmula da partilha dos recursos. Naturalmente, se houver uma simetria em termos de partilha, haverá um levantamento, porque o recurso é comum, pertence ao povo, pertence aos Estados, e naturalmente tem que haver uma simetria da sua partilha, não é uma simetria. A Conferência Africana sobre Gás e Petróleo termina nesta sexta-feira.